No meu pente, tem a foto de todas as emoções do Divertidamente E ainda nesse vídeo, eu vou revelar como são todas essas emoções na vida real Inclusive uma emoção secreta que provavelmente vocês não conhecem Mas antes de revelar como eles são na vida real, eu preciso saber Vocês conhecem Divertidamente de verdade? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje Número 1, de quem é a voz Tá, então pelo visto aqui a gente vai fazer um quiz de quem é a voz Divertidamente Não me diga E aqui nós temos 14 personagens pra tentar adivinhar a voz Então vamos escutar Muita calma nessa hora, esse cheiro não tá bom, pessoal Para tudo, o que é isso? Não é colorido, parece uma árvore Pera aí Tá na cara, né galera? Isso aqui é nojinho Ela fala com a voz meio... Ai, tá na cara, né? Mas enfim, eu tenho certeza que é nojinho Tá, vamos ver quem que é Essa voz é da nojinho Tá, até que essa daqui foi fácil, mas vamos ver o restante Ele, não é colorido, parece uma árvore Pera aí gente, é brócolis É, eu lembro bem dessa cena, é do Divertidamente 1 Número 2, de quem é a voz? Ah é, vai ser maneiro Essa voz eu acho que é da Riley Só que eu não sei se é a Riley criança ou se é a Riley mais velha Pera aí, isso aqui não é a Riley mais velhão? É a mãe dela É É, então eu acho que é a Riley, né? Será que é a Riley? Ah garoto! Depois dessa aqui eu não erro mais nenhuma Mentira! Ah é, vai ser maneiro Ah, esse aqui é do Divertidamente 1 também Foi até legal Eu acho Número 3 Tá, no final vai sobrar apenas um e a dica é lembranças Tá, no final vai sobrar apenas um e a dica é lembranças Provavelmente deve ser a nostalgia Aí vamos pro número 4 Fique até o final pra descobrir se acertou Número 4 De quem é a voz? Falando ao vivo da cabecinha da Riley Se prepara pra agitar Tá na área Se isso aqui não for alegria eu tô maluco O que o personagem falaria com tanta alegria assim? Também não tem Se fosse o medo ele ia falar assim Se prepara O vergonha nem fala A tristeza todo mundo já sabe E os demais aqui eu tenho certeza que não é Então vamos dar o play É alegria Acertou? Ao vivo da cabecinha da Riley Se prepara pra agitar Tava no cara que era também Número 5 Qual é a alegria impostora? É, peraí Aqui é a alegria impostora A gente tem que ser rápido Tem tempo, né? Calma, tempo, 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 tempo Não dá pra achar Não tem impostora aqui não Não, vou ter que pausar, galera Vou ter que burlar o sistema aqui Porque tá tudo igual pra mim Um miserável É um miserável O que é a impostora aqui? Já achei A impostora é essa daqui que tá de saio O resto é tudo de vestido É essa aqui Tá vendo? Número 6 Número 6, vamos lá De quem é a voz? Eu queria ser alta que nem vocês Oh, olha o seu capim Tá na cara que é inveja, mano Já pode liberar o ponto que eu acertei mais uma É a inveja Tá vendo? Vê, filhão Eu sou inveja Oh, olha o seu capim Número 7 Tá, a gente tá na sétima pergunta Em breve vamos revelar como é as emoções na vida real Mas e aí? Tá conseguindo acertar? Que eu tô tranquilo Essas é a inveja correta Credo, olha isso aqui, galera Tá parecendo o Grinch, mano Dá uma olhada aqui e fala que não é a mesma coisa Realmente Mano, é igualzinha A boquinha, o narizinho Olha Credo Mas tá na cara que o correto aqui é a letra C, né? Já que a letra A tem uns dentão de tubarão Olha Imagina você tomar uma maldida disso aqui Eu me defenderai É esta aqui, acertou? Tá, essa é até que foi fácil Até demais De quem é a voz? A mais Eu comando, né? Tristeza, tristeza, tristeza É a tristeza Fala logo Eu quero nem tempo Quero nem tempo Falei, é a tristeza É da tristeza Fácil A mais Eu comando, né? Encontre os três erros na imagem Tá, número 9 Três erros, galera Achei no e um Ah, o chapéu do elefante A saia da Riley Que tá esquisitona, ó É, outro erro E a gola aqui, ó A gola tá meio diferente O maluco é brabo Acertei Vou até pular aqui Porque eu tô bom demais Agora pergunta Quando é que isso aqui Começa a ficar difícil? Já tamo na décima pergunta Até agora Eu não achei nada difícil aqui Eu gostei assim Amor tradinho Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá A gente aceita Depois que você Peraí, peraí Aqui já tá na cara Só por causa disso aqui, ó Eita, que brumei Você é burro, cara Mas enfim Todo mundo sabe o que é a raiva Tá, a gente aceita Depois que você Enganar essa Número 11 Adivinha os olhos Correto do raiva Tá de brincadeira, né, galera? Não, não, não A vida não é de brincadeira O olho correto é a letra D A letra C É a tristeza e uma invenção vermelha A letra B É a inveja vermelha também A letra A É a alegria vermelha Isso aqui é muito caótico, velho Meu Deus do céu, mano Tão acabando com o divertido da mente Aqui no vídeo É Está aqui, acertou? Tá muito na cara Não, não, não Eu me recuso a acreditar Que isso aqui é É um quiz verdade, sério Número 12 De quem é a voz? Tem um time de hockey aqui Sério? Em São Francisco E adivinha? Tem teste amanhã Depois da aula Sobrou poucos personagens Aqui com a voz feminina Só pode ser a mãe da Riley Está bem a cara dela, né Falar desse jeito É da Gil Wendersen Mãe da Riley Gil Wendersen Número 13 De quem é a voz? Ah, 13, vamos ver Só foi a alegria E abertou aqui Com você, cara a cara Beleza Quando eu ajudo Opa Opa, opa, opa Esse como eu ajudo aí no final Já entregou Ansiedade, galera É da ansiedade Tá, da ansiedade Está muito fácil Foi a alegria E abertou aqui Com você, cara a cara Beleza Número 14 Encontre a imagem Diferente Tá, essa aqui é a imagem diferente Já encontrei Já encontrei Fácil Fácil, tá aqui, ó Essa daqui é a imagem diferente Está aqui Conseguiu encontrar? É, a pergunta é O que eu não vou conseguir encontrar O que eu não vou conseguir acertar Porque isso aqui Tá de brincadeira, né Eu sou o melhor Se a gente parar Pra poder analisar A gente já acertou Oito personagens De divertidamente dois Falta só seis personagens Não é difícil não, vai Muito bem Legal Tá tudo tranquilo Muito bom Não, vira, vira Não, cuidado Tá, não é o tédio Não é a nostalgia Não é a vergonha Ou é o Bing Boing Eu vou de Bing Boing Mas Confesso que estou confuso Será que é o medo? Parece a voz? Meu Deus do céu Isso aqui está de brincadeira, né Eu não vou errar, velho Mano Mano, por favor Por favor Calma, calma A gente já está na parte De revelar as emoções Na vida real Por favor Não saia do vídeo não Nem me dá hate Calma aí Eu só errei um É a voz do medo Muito bem Legal Tá tudo tranquilo Muito bom Não, vira, vira Não, cuidado Esse é o medo Número dezesseis Eu não lembrava dessa cena não É a voz Não podem me chamar De deprê Eu tenho um app Que? Tá pela voz Parece que é um tédio Pela forma de falar É o tédio? É do tédio Acertamos, galera Acertamos É tédio Não podem me chamar De deprê Ah, levanta aí Número dezessete Tá, dezessete Três erros Vamos lá Galera, não tem erro aqui não Não tem erro aqui não Meu Deus Cadê o erro? Gente Deve estar ouvindo isso aqui Tá, achei um Achei um Primeiro erro está aqui Na boquinha da inveja Agora cadê o resto, mano? Quê? Está de brincadeira, né? Como é que eu não vi isso? Você não é tão bom assim Mas está bom Número dezoito De quem é a voz? Era apaixonada por animais A vaca faz mu O pato faz quatro Ela ficou um tempão Falando nessa coisa É Big boy, big boy Só porque tem a voz Na alegria do final E o pai não falaria O vergonha também não E a nostalgia também não E o big boy que se apareceu É mais do divertidamente um É do big boy Meu corpo é de algodão doce Mas, no geral Sou meio gato Meio elefante E meio golfinho Golfinho? Número dezenove Confesso que eu fui pep desprevenido Mas vamos para o número dezenove Qual é o bing bom correto? Que? Galera, calma 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 Tá, esse aqui tá sem gravata Já tava confuso É a letra A É esse aqui Acertei Acertou? De quem é a voz? Então, Riley E a escola? Eu não gostei dessa atitude Eu exijo um pouco mais Então, Riley E a escola? Eu não gostei dessa atitude Tá, esse aqui eu tenho certeza que é a vergonha É do vergonha E como esse aqui é a vergonha e o último é nostalgia É claro que a gente acertou E teve um erro aí Dois Talvez três Mas o mais importante, galera É que agora eu vou revelar pra vocês Todas as emoções de divertidamente na vida real Começando pela inveja Olha só, mano Igualzinho, cara Tem o cabelo meio que da mesma cor da inveja A inveja tem umas presilhas no cabelo aqui Que lembra até esse arco que ela tá usando Ficou muito igual E eu gostei bastante da inveja Tá, e daqui a pouco a gente vai revelar a emoção secreta na vida real Mas antes, vamos revelar agora o vergonha Olha só, galera O vergonha na vida real é muito fofo, mano Parece muito Ele é meio gordinho, igual o vergonha no filme também Usa um casaco rosa E tem a cara bem legal Eu confesso pra vocês que eu gostei mais do vergonha na vida real Do que da inveja E agora a gente vai revelar o tédio na vida real E olha isso, galera Mano, realmente parece o tédio Você olha a cara dos dois Os dois tá com o telefone na mão Os dois é meio azul, roxo, sei lá E os dois tá com uma cara de tédio Tipo assim E agora vamos revelar na vida real Como seria a ansiedade? Bom, como vocês podem ver A roupa é idêntica, cara É idêntica Se bem que não é Não é tão difícil assim De copiar a roupa, né O cabelo parece também Já que é laranja Só faltou ser um pouco mais espetado pra cima Parece um cebolinha Cabelo pra um lado, o outro Mas confesso que eu também gostei dessa idade E aí, o que vocês acharam? E agora a gente vai revelar a alegria na vida real Galera, é idêntico, mano Não, a alegria ficou idêntica Ela tá com o vestido aqui da mesma cor O cabelo da mesma cor Os olhos azuis De todos que a gente revelou até agora A alegria é o que mais parece na vida real Até o cabelo Faltou só uma pituquinha aqui Puxada pra cima Mas, mano, tá muito igual Agora falta apenas a tristeza O raiva O medo Tá nojinho E finalmente a gente vai revelar A emoção secreta de divertida mente E aí, você já sabe qual que é? Agora a gente vai revelar aqui O raiva na vida real Mano, é idêntico, véi Olha Os dois tá com cara de bravo Só faltou ele tá com o cabelo pegando fogo, né Mas isso aí a gente resolve agora É só a gente ver na internet aqui, ó Pega um fogaréu desse aqui Vem pra cá, ó Prontinho, galera Agora tá parecido Que coisa horrorosa Mas, mano, esse aqui tá muito parecido, véi Olha isso Sério, esse aqui tá igual alegria pra mim, mano Ficou muito idêntico Agora a gente vai revelar como é o medo na vida real Ah, gente Até que o medo na vida real é muito bonitinho, mano Os dois eu acho que tem a cara parecida assim Usa gravatinha, camisa igual Tudo certinho E eu gostei do cabelo dele na vida real Porque por mais que não é só um fio de cabelo É um cacheado bem elegante aqui, ó Então Eu gostei bastante, vai Ele tem cara de medroso Agora a gente vai revelar a nojinho Que bom Se parece bastante também com a nojinha do divertida mente Tem o cabelo verde, usa um vestidinho Só faltou aquele cachecol no pescoço Ou alguma coisa pra poder aparecer ainda mais E agora a gente vai revelar a tristeza Pra poder revelar a emoção secreta Ah, gente, olha só a tristeza Ela é muito fofinha na vida real Se bem que ela nem tem cara de triste Mas, sério, ficou muito fofinha E parece bastante também, vai E agora eu vou revelar pra vocês A emoção secreta de divertida mente 2 Que é... Peraí É a nostalgia, galera Mano, que fofinha, velho Olha só isso, parece muito Ah, velho é que tá bonita, hein Sério, isso aqui tá genial Mas, enfim Essas daqui foram as emoções divertida mente 2 Na vida real Mais um trabalho bem feito Mais uma missão cumprida Agora eu vou embora Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal